Depois fizemos um outro no Ibirapuera, o bagulho do Ibirapuera foi diferente, foi foda, foi esse aí, inclusive A gente tocou no sábado, tava o mesmo técnico, o mesmo cara do palco tava lá, o cara diretor de palco tava lá no sábado Aí chegamos lá, aí o problema não foi a chuva, dessa vez o problema foi o sol, tá ligado? Chegamos de entortar o sol, esquentar e empenar os discos, né mano? Cheguei lá e falei, ó, não dá pra tocar aqui, vamos montar lá atrás, porque aqui vai empenar os discos, o sol O cara catou o radinho dele aqui, ó, na minha frente fez assim, ó, o DJ do Posse Mendes, o Lula não quer tocar, chama o próximo grupo Uau! Mas não foi o mesmo cara não, né? O mesmo cara da água O que falou aqui, nós que manda aqui? Nós que manda aqui O cara gostava de você, hein? Eu sei o nome dele, já trombei ele em vários outros rolê, fazendo show com o Acel e com o Crioulo e nunca falei nada, tá ligado? Também não vou falar Lembra de mim? É, tá ligado? Nunca, não vou falar, mas enfim, aí ele fez isso comigo, tá ligado? Aí eu... Marco, ele meteu essa no rádio, mano? Catei meus bagulho e desci, tá ligado? Quando eu desci, o Happy New de Johnny tava assim, ó Eu desci os caras, e eles com razão, né, mano? Tipo, a mina da trama falou assim, ó Vocês não vão poder tocar, porque o bagulho é ao vivo, tem horário Tem todos os grupos pra tocar Aí eles olharam pra mim e falaram assim, ó Nós não vamos poder tocar por causa de você Falei, mas mano, aí expliquei a situação Aí os caras, é, mas por quê? Aí o negro rico subiu, tá ligado? O negro rico subiu pra tocar com o Pia, o mano lá de Porto Alegre, tá ligado? Porque o Pia tinha lançado o disco pela trama Sim, sim E aí eles falaram assim pra mim, é, mano Nós não vamos tocar por causa de você Porque o Pia vai lá tocar, o rico subiu Mó respeito pelo rico, meu camarada, tá ligado? Sim Porque o que eu tô falando aqui, vocês vão entender Rolou o show do Pia Quando acabou o show que eles estavam descendo O rico já olhou pra mim de longe, assim Mostrou os discos tudo torto Mostrou os discos tudo torto Aí o Happy New de Johnny, ó lá, tá vendo? Mostrou pra mina Aí a mina ajeitou os horários E colocou a gente pra tocar antes do MV Bill Quer dizer, mano, aquela hora 10 horas da manhã, 11 horas da manhã Tinha um público Mas antes do MV Bill de tarde O bagulho tava arregaçado de cheio no Ibirapuera, tá ligado? Nós tocavamos na, tipo, quase que na melhor hora A melhor hora era a hora do Bill Tá ligado? Então o bagulho foi louco Porque o Happy New de tem uma amizade com o pessoal do skate Porque o Partiu anda de skate, tá ligado? E era um evento de skate E ele falou a linguagem dos caras Ele falou, eu nunca andei de... Eu não esqueço Ele falou, eu nunca andei de skate Mas em casa sempre teve um carrinho Aí a molecada... Tá ligado? Foi o maior show foda, assim Foi o maior show louco Foi tão louco Que a trama falou assim, ó A gente quer que vocês toquem amanhã de novo Só nós tocamos dois dias, tá ligado? Sim, sim E foi nesse dia que, por exemplo A gente não era da trama ainda A gente não tinha... A gente se olhou e falou Mano, nós não tem dinheiro nem pra voltar Como é que nós vamos vir de novo amanhã? Tá ligado? Mano, muito foda isso aí, né? Não tem dinheiro nem pra voltar Como é que nós vamos vir de novo amanhã? Aí o Johnny não pôde, não conseguiu ir Eu e o Happy Hood A gente pegou o busão lá no quilômetro 12 da Anchieta Que vem direto pro Ibirapuera Já passamos embaixo da catraca Direto no ponto final já Já subimos, falamos com o fiscal Mano, disco, né? Na sacolinha, pum Chegamos lá, tocamos Foi foda, tava louco também Tava bem louco Assim, eu lembro que nós tava Fazendo a mente ali atrás do palco E os gambé foram lá Porque sentiram o cheiro Foram lá, tá ligado? Foram lá, enquadrado Nós já saímos, já subimos no palco Começou o show Já subimos no palco E aí quando a gente tava tocando câmera Chegou aqui assim, ó E pum, na agulha Gente Sabotando Beleza Aí tirou, abaixou o volume E o Happy Hood cantando Olhou assim pra trás, tá ligado? Tipo, o que você fez? Eu falei Não foi eu, né, mano? Ainda consegui botar E voltei Que era o Rasco A gente usava o Rasco, tá ligado? Consegui botar e voltar ainda Enfim Foi da hora E isso foi o que fez Isso foi o domingo, né? Foi o sábado e o domingo Na segunda-feira A gente foi chamado na trama O cara da trama falou Mano, como que esses moleques Não tá ainda no bagulho? Tá ligado? Foi isso que fez Eles já tinham visto a gente No programa ensaio, né? Sim, sim Que foi aí que Eles começaram a chamar realmente A gente pra tocar nos eventos Mas a gente não era Artista deles ainda Não tá ligado